Aqui estou a pensar Em me perder de novo De ti O peito a palpitar Só de te fantasiar com Um morrer Sentidos a vagar E a me perguntar por que tão Distantes um do outro Quanto tempo vai passar Até eu te reencontrar Num estalo assim se foi Meu motivo para amar Eu vou querer de volta Seu olhar a seu olhar Pra curar a sua ausência Sentado em meu lugar E vontade do teu cheiro Em mim Porque você se vai Aqui é o seu lugar Comigo Não vou me preparar Só pra reviver as dores De outras De outras despedidas Quanto tempo vai passar Até eu te reencontrar Num estalo assim se foi Meu motivo para amar Eu vou querer de volta Seu olhar Seu olhar A seu olhar Pra curar a sua ausência Quanto tempo vai passar Até eu te reencontrar No estalo assim se foi Meu motivo para amar Eu vou querer de volta Seu olhar, a seu olhar Pra curar a sua ausência Pra curar a sua ausência